Bom dia! Nossa, hoje eu já descansei mesmo, dormi um pouquinho mais pra poder dar uma descansada, né? Eu queria dormir até as 10, eu não consigo. Olha gente, tá um tempo nublado aqui, tá bonito hoje. Tá chuviscando bem fraquinho. Choveu a noite inteira, olha que jeito que tá. E nasceu mais flor aqui na árvore, ó. E nasceu lá bem pertinho aqui, dá pra levar vocês pra vocês poderem ver a flor, que jeito que é de perto, ó. Ó, essa tá bem pertinho aqui, ó. Pra vocês poderem ver que jeito que ela é. Eu não sei que árvore que é, vou ter que perguntar pra alguém se conhece essa árvore. Eu dei uma sumida porque tinha umas coisas pra resolver hoje. E não dava pra ficar fazendo história pra vocês. Eu cheguei agora aqui em casa comi, mas deixa eu mostrar um negócio, um presente que eu ganhei bem bonito. Que eu adorei, espera aí. Ó que lindo esse tapete, ó. Acho que é crochê, que fala, não sei se é crochê ou tricô. Olha que bonito, vou deixar aqui na cozinha, deixa eu mostrar pra vocês. Colocar aqui, ó. A mãe falou que é na cozinha que usa. Olha que lindo que ficou. Adorei meu tapete, super combinou aqui. Agora não sei se eu deixo aqui ou perto do fogão. A mãe falou que ia deixar na cozinha. Bom dia! Nossa senhora! Hoje eu sonhei, mas sonhei a noite inteirinha. Mas sonhei demais. Eu acordei cansado. Por mais que eu dormi cedo. Deixa eu jogar o lixo lá fora, que até os mosquitos já estão reclamando de quando que eu vou trocar a refeição. Que tá fazendo aniversário meu lixo já. Ai, vamos ler o pedacinho, o trechinho, né? Do mensagem de fé aqui. Que faz dias já que eu não leio pra vocês um pedacinho. Vamos pegar aqui o lugar que der e eu vou ler. Aqui, achei. Tá escrito aqui, ó. Gente, eu nunca entendi esse negócio da montanha. Sinceramente. Eu não consigo imaginar na minha vida a gente ter fé em uma montanha andar, né? E não existe uma notícia no mundo de um dia que alguém teve fé com a montanha andou. Então, eu não sei explicar essa parte da fé aqui. Eu acho que só tá dizendo pra gente ter fé... Ai, tá dizendo que é pra ter fé, gente do céu. Eu nunca entendi essa parte da montanha, sinceramente. Ai, tem que ter fé. Ó, eu casei aqui o que quer dizer pra nós não ficar sem entender, né? Tá dizendo que, na verdade, não é nem pra fé ser do tamanho do grão da mostarda, nem do tamanho da montanha. Tá dizendo que é pra nossa fé ser como o grão da mostarda. Como que é esse grão da mostarda? Diz que é bem pititico, fubá. A sementinha da mostarda. Mas a árvore que ela frutifica é grande. Diz que ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E um dia ela se torna uma árvore de mostarda. Até procurei aqui, ó. Olha lá a imagem. Então, tá falando pra nós que é isso. Não importa que a nossa fé é pequena. Desde que a fé exista e seja igual o grão de mostarda. Hoje ela é pequena. Mas um dia ela tem que crescer, crescer, crescer. E a fé vai ficar tão grande quanto uma árvore de mostarda. Olha que bonito, né? Mas eu não entendi o texto sozinho não, gente. Eu assisti um vídeo de um pastor aqui. É um vídeo bem curtinho. Mas é um vídeo que às vezes eu gosto de assistir. Eu não sou evangélico, mas eu gosto do vídeo desse pastor. Por algum motivo eu gosto. Às vezes eu assisto o vídeo dele aqui. Então eu assisti aqui e ele explica certinho. Arrasta aqui pra cima se vocês quiserem assistir também. É três minutinhos. Se não vocês pensam que é eu que tirei da minha cabeça. Olha lá a bandeira chorando de ação. Olha lá. A mãe prendeu ela hoje porque a mãe tá cortando o pé de goiabeira. Ó. De goiaba que já tem lá. Espera aí, eu já mostro o cê de ação. Tá cortando o pé de goiaba e ela escapa se deixar. Daí tá aqui chorando. Jú de ação, filho do céu. Prenderam, cê, tá de... Ai, de ação. Chega trepar a gente pra querer sair. Vem aqui. Quer sair? Quer sair do cativeiro, filha? Quer? Olha, que desespero. Tem que esperar. Vai. Apareça aqui, então apareça. Olha. Você vai querer sair, né, mãe de ação. A mensagem aqui você mandou pra mim? Olha lá a mãe levando o pé da goiaba. O pé da goiaba não. A folha do pé da goiaba. O homem tá lá no quintal, tá cortando lá. E tá a mãe levando. E tá a pantera aqui, olha. Não quer ficar quieta. Olha lá. Peguei a pantera aqui pra passear. Ninguém passeia, é goiaba de ação. Olha. Se sentindo na rua. Já escapa, dá um carreirão pra baixo. É já. Ah, eu tava vendo a máquina aqui, gente. Eu acho que estragou mesmo. Deixa eu ver se ela abre aqui, mostrar pra vocês. Na hora de secar, esse tambor tem que girar junto aqui, ó. Tem que girar assim. Mas o que que tá acontecendo? Quando eu ligo ela pra secar, só gira a parte de baixo. Quer ver, ó. Daí ela fica roçando a roupa só e daí não coiseia. Olha lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Quer ver, ó. Tá secando. Daí tinha que... Agora tinha que funcionar o tambor junto. Olha lá, ó. Só funciona o negócio. Já era mesmo a máquina. Quer dizer, já era não, né? Ela tá aqui ainda. Eu vou perguntar pro homem só. Me arruma pra mim. E quanto que custa pra arrumar também? Ah, essa semana... O que que eu vou fazer, Jesus? Por outro lado, eu não posso reclamar também, né, gente? Essa máquina já tem uns 10 anos que eu comprei ela. Olha, não sei se faz 10 anos, mas uns 8 faz. Gente, faz mais. Ai, meu Deus. Eu comprei na... Acho que foi na Casa Bahia. Eu só tinha dinheiro pra dar entrada. Nem entrada dava meu dinheiro. Mas eu cheguei lá na Casa Bahia e eu vi ela. Era no mostruário. Falei, moça, quanto tá essa máquina? Na verdade, eu comprei do mostruário, porque ela é mais barata. E comprei 7 quilos, porque era o que o dinheiro dava pra comprar. E na hora de fazer o parcelamento, eu falei pra ela assim, moça, eu sou cabeleireiro. Era mentira. Eu tava até desempregado. Eu sou cabeleireiro. Eu poderia pagar agora a máquina no ato da compra pra vocês, mas eu prefiro parcelar, porque já que vocês só expõem juros, né? Falei pra ela que... Ai, não sei, engambelei a moça. Falei que era o cabeleireiro. Dei meu telefone. Falei que fazia luzes de graça no cabelo dela. Tudo mentira, gente do céu. Iludi a moça. E... No final das contas, engambelei, engambelei, levei a moça da lábia. A moça dividiu essa máquina pra mim. E eu fui pagando. Acho que foi umas 10 vezes. Mas por causa de estar no mostruário, eu não sei o que aconteceu lá, que eles entregavam na porta da casa. Eu não sei. Se a gente pegar, eu só lembro que eu morava num lugar que tinha uma escadaria. Subi com a máquina no lombo, na escada. Não foram entregar lá em casa, não. Eu não sei como que eu... Mandei alguém pegar pra mim. Mas serviu bem, ó. Durou bem tempo a máquina até. Olha quem veio visitar eu aqui em casa, gente do céu. Bebindo cerveja. Surtou a pantera? Surtei. Mas daí? Daí, por causa dela ficar amarrada lá, numa coleirinha lá. Daí ela pensava. Surtou ela, mas ela voltava e ficava no mesmo lugar. Já são. Ela pensava que tava amarrada? Amarrada. Mas chorava? Não, voltava e deitava lá. Daí a Tamir chamou ela. Daí, daqui a pouco ela volta e vai no mesmo lugar de novo. De ação, mãe. Acho que ela não percebeu que ela tava amada já. Não, não percebeu que ela tava solta. De ação. Bom, falar pra me tombar a minha máquina, que às vezes é só uma correia que tá escapada. Então eu tô aqui, ó. Vou tombar ela pra nós ver. Gente, se eu não conseguir arrumar, eu vou tombar ela no barranco. Não tô aguentando mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tombar ela aqui. Espera aqui. Aí, eu tomei, mas tá fechado. Nossa, que sujeira, meu Deus do céu. Olha. Foi há 84 anos, talvez, que limparam aqui embaixo. Será que se abrir aqui? Ai, filha da mãe. Gente do céu. Vou tentar abrir aqui pra não ver. Mas tá cambaleando, parece berço de criança. Quer saber? Eu não vou mexer lá. Preciso desparafusar lá. Ai, eu não tenho nem peça pra isso. Pois ouviu. Eu vou levar sem fritar um ovo, porque eu vou arrumar uma máquina. Ai, que chique. Eu recebi uma homenagem lá no YouTube. Fiquei tão feliz. Se vocês quiserem ver a homenagem, arrasta aqui pra cima pra vocês verem. Fiquei logo de feliz mesmo. Muito obrigado. Nossa, vocês não imaginam que eu tô assistindo A Chica da Silva. Mas não é a novela, não. É o filme de quando a Zezé Mota era novinha. Ó, El, que maravilha novinha. E a Zezé Mota aqui, ó. Ó que noite calma aqui na frente da minha casa, ó. Na rua, gente, não tem nada, ó. Ó, de um lado. Ó, não tem nada aqui também, ó. Ó, o lado do outro. Eu acho que vai chover daqui a pouco. E tá relampiando pra lá. Faz hora já que tá relampiando. Tá aqui, tá piscando pra lá. Não dá pra vocês verem, a câmera não pega. Gente, gente, gente. Fevereiro promete. Vocês não vão se arrepender de terem esperado tanto. Então, estamos em gravação e tá incrível. Como disse o Danny, tá babado. Bom dia, flor do dia. Nossa, hoje eu dormi bastante. Acho que hoje eu descansei. Porque ontem eu tinha sonhado bastante, né. Hoje eu sonhei também, mas acho que a alma passeou bem pela minha casa mesmo. Não deu tempo. Isso aí, bater perna por aí. Hoje eu acordei descansado. Sorte que a mãe tinha um guarda-chuva velho lá pra emprestar pra mim. Embaixo de chuva eu tenho que voltar. Porque tem que sortar o vídeo pra vocês ainda. Tava pensando aqui, a parte boa da gente ir pro Big Brother, que não tem como mais a turma cobrar a gente, né. Não tem ligação de banco. Não tem ligação de robô querendo cobrar a gente. Nossa, deve ser uma maravilha. A não ser que você deva pra Globo, né. Às vezes você comprou uma rifa lá na casa do Roberto, Marinho e não pagou. Estão cobrando isso até hoje. Gente, imagina três meses sem ninguém te cobrando mais. Imagina. Apesar que, olha, a hora que sair também tá todo mundo lá. É mulher do SBT, é mulher do Serasa. Olha, no meu caso é perigoso ter uma mulher da Telesp lá. De quando ela era moça, trabalhou na Telesp e eu troquei de telefone e não paguei. Troquei porque eu tinha comprado a iogurteira da Top Term, da Aracy. E troquei de telefone pra não pagar ela também. A gente que deve é triste, né. Mas, olha, ia ser uma benção da vida da gente. Um descanso das contas, quer dizer, das cobranças. Aí fui lá no mercado comprar um pãozinho e me comer amanhã cedo ao acordar. Eu acordo até com fraqueza de fome. Não posso deixar de comer. Eu não consigo. Se é cedo, eu tenho que comer alguma coisinha. Olha, se eu fosse vocês... Olha, eu tô falando sério. Se eu fosse vocês, começava a seguir o Carlo e a Bila. Porque depois vocês não ficam sabendo da novidade. E não vai falar que eu não contei. Eu tô avisando vocês já. E se tiver alguém que é novo no canal que não conhece eles ainda. Arrasta aqui pra cima, se vocês estiverem no Instagram. Arraste pra cima que tem... Que vocês vão conhecer aí, gente. Eu vejo meus vídeos das férias. Tem nove vídeos lá pra vocês verem. Bom dia! Ai, gostoso, preguiçado, né. A gente tem que até estralar. Olha lá, meu chinelo arrebentou de novo. Olha lá. Eu tô passando cola, mas não adianta. Quer dizer, adianta, mas dura o quê? Foi uma semana que eu colei o chinelo, gente? A cola tá saindo mais cara que o chinelo. Não tá vencendo colar. Aí eu vou colar de novo. Não quero nem saber. Quando tiver cola aqui em casa, eu tô colando chinelo. A sola pode tá grossa de cola, mas pelo menos tá dando pra andar. Olha. Lá vai eu. Oh, vida. Pronto, tá colado aqui, ó. Tô esperando secar um pouquinho. A sorte que pobre é uma raça que ele descobre as coisas. Aliás, eu queria saber o que o pobre tava fazendo pra ele descobrir que cola instantânea com bicarbonato fica super forte que dá pra colar até Havaiana. Mas, portanto, a sorte que o pobre é uma raça diferente do rico. Porque o rico, ele descobre uma fórmula secreta dessa, ele vai lá, primeiro ele patenteia, depois ele produz o produto, anuncia nos programas de televisão, na Luciana Gimenez, lá no caso de família, e vende caríssimo pra gente. O pobre não. O pobre descobre uma coisa dessa, ele faz o chinelo dele, posta no YouTube, passa pros outros pobres e vai toda apobraiada fazendo. É isso que o pobre é abençoado. Ai, graças a Deus começou a chover, dá uma refrescada lá. Eu vou gravar vídeo, mas tá um forno na minha casa. O chão tá tudo pintadinho já, que nem jaguatirica. Olha, tem mais flor lá, gente. Depois eu mostro pra vocês. Eu vi tanta gente, mais tanta gente, postando um negócio de leite condensado no Facebook hoje. Que vocês acreditam que eu tô com vontade de beber leite condensado? A vida do lumbriento não é fácil, mas eu não vou beber leite condensado, não. Tá caríssimo. Eu vou ali na sorveteria ver se tem sorvete de leite condensado, né? Pelo menos pra sentir o saborzinho. Eu já tava com vontade de comer doce mesmo? Uma coisa leva a outra. Tomara que tenha esse sabor, pra me matar a minha vontade, pelo menos. Arrasei no sorvete, ó. Peguei dois já de uma vez. Embora que tá começando a chover, tá chuviscando aqui, vai enrolar todo o meu cabelo. Tá louco de gostoso. Ai, eu peguei dois, porque um, às vezes, não mata o lumbri da gente. E se pegar cinco, eu como os cinco. Então é melhor ficar só com dois. Mas tá uma delícia, ó. Vocês tão perguntando pra mim das vacas, que eu mostrava, não tô mostrando mais as vacas. Gente, sumiu as vacas. Levaram as vacas embora. Não sei o que aconteceu. Ó, mostrar pra vocês a casinha delas aqui, ó. Aqui que elas moram, não tem nenhuma mais. Desapareceram as vacas daqui. Por isso que eu não tô mostrando. Não é que eu não tô mostrando aqui. Não tem vaca pra mostrar. Sumiram. Ó que passarinho bonito que apareceu ali. Eu não sei dizer qual que é, mas ó que bonito, correndo. Parece papalégua. Nossa, tem vários aqui, ó. Olha lá, outra aqui. Agora tem uma pombinha bebendo água ali, ó. Olha lá que belezinha. Água suja, né, mãe? Pelo menos tá matando a cena de ação. Ó, eu tô fazendo uma pipoca aqui na pipoqueira que vocês deram pra mim. E tô fazendo um chá também pra eu beber junto com a pipoca. Porque hoje eu quero assistir um filme de vampiro antigo. Eu vou caçar o filme lá e depois eu mostro pra vocês. É aquele chá que sorta a barriga, ó. Do hibisco, chá verde, canela, pimenta, morango e mirtilo. Eu acho uma delícia o sabor desse chá. Nem que sorte, nem, né? Depois a gente vê o que faz. Tô chovendo aqui, ó. Começou a chover de novo. Eu quero contar um negócio pra vocês antes dessa pipoca ficar pronta. Que de um tempo pra cá, gente do céu, só essa semana veio três. Tem muita agência mandando... Mandando e-mail pra mim. Querendo me contratar. Querendo que eu faça parte do casting da agência. Uma coisa assim. Querendo que eu faça parte da agência deles. E daí... Eu não respondo, mas pra uma eu respondi. Eu escrevi assim. Porque eles falam pra mim que vê potencial em mim. Que quer me ajudar a crescer. Umas coisas assim, fubá. Mas daí eu respondi pra uma desse jeito assim. Que esse tipo de ajuda... Eu precisei lá atrás. Quando eu tinha 50 mil inscritos. 10 mil inscritos. Eu precisava de uma agência que acreditasse em mim. Que olhasse e visse meu potencial. E falasse, eu vou ajudar ele a crescer, né? Agora, no tamanho que tá o nosso canal já... Eu não preciso mais da agência. Eu já tenho o meu público. Já tenho vocês. Que se eu pedir pra vocês ajudar. Eu compartilhar um vídeo. Que eu pedir pra vocês ajudar em alguma coisa. Vocês ajudam. Hoje eu não preciso mais da agência. Então eu escrevi pra agência assim. Sem grosseria. Mas se eles verem potencial em algum canal. Eles tem que pegar o canal. Quando o canal tá pequeno. Tá com 10 mil. Tá com 20 mil. Tem uns 50 mil. Aí sim é acreditar num canal e ajudar. Daí eles tem que contratar. Depois que cresceu é fácil, né? Mas eu falei pra eles assim. Pegue um canal que vocês veem potencial. Que seja um canal pequeno. E esse sim vocês ajudam. Vocês contratam. Porque hoje eu já tenho meu público. E meu público me ajuda no que eu preciso, né? É essa a realidade, né fubá? Quem quer ajudar, acredita em potencial. Pega quando tá pequeno. Agora não adianta mais. Apesar que eu não posso mentir. Quando eu tava, acho que eu tava com 70 mil inscritos no canal. Teve uma agência que quis me contratar. Porém, eu tinha que ir embora da minha cidade. E falaram que aqui eu não ia crescer. Que do jeito que eu vivi, assim, eu perdia muita oportunidade. E eu falei pra eles que eu não queria sair da minha cidade. Daí falaram que então não podia fechar contrato comigo. Apesar que eu não ia mesmo, fubá. Porque eu acreditava. Eu gosto da minha vida do jeito que é aqui. Eu não penso em morar numa cidade grande. Eu gosto de morar do jeito que eu quero. E deu certo, viu? Só que a gente tem que acreditar na gente. Eu acreditei que ia dar certo. E agora nós estamos com 600 mil inscritos, alguma coisa. Não estamos? Eu acreditei. Mesmo as agências não acreditando em mim. Agora elas acreditam, as bonecas. Já achei um filme de vampiro que passava na sessão da tarde. Chama Os Garotos Perdidos. Olha lá, tem no YouTube. Tá vendo aqui esse menino? Eu gosto desse filme de vampiro. Mas esses modernos, Deus é livre. Eu não gosto. Eles misturam muitas coisas com as coisas. Eu gosto de filme de vampiro da moda antiga. Tava escovando o dente pra dormir aqui. Acabei de descobrir que tem uma lagartixa morando no meu banheiro. Não sei como que ela veio parar aqui. Mas vou deixar ela morando ali, né? Pelo menos ela come os mosquitos. Não vou matar ela, não. Não faz mal pra gente. Come mosquito, pernilongo, moriçoca, escorpião. Come o que parecer. Deixar coitadinha morando ali. Bonitinha até. Eu ia filmar pra vocês, mas ela entrou atrás do espelho. Não dá pra ver. Bom dia. Gente, que saudade de uma festa de rodeio, alguma coisa assim, não. Meu Deus. Nem festa de versar tem mais. Tava ouvindo música árabe agora, me deu uma vontade de bater quadril. Só que eu não tenho quadril, né, gente? Mas daí eu fiquei pensando, será que os árabes, quando eles ouvem música brasileira, sabe que eles têm vontade de sambar também? O que vocês acham? Volta aqui que eu tô curiosíssimo. Acabei de sair do correio, ó. Fui buscar mais duas caixas, dois pacotes lá. Pra fazer vídeo abrindo as coisas pra vocês. Nossa, eu fico tão curioso de vontade de abrir que vocês nem imaginam. Tô vontade de abrir aqui na rua mesmo, com os dentes. Gente, a pantera tá possuída. Sai! Sai! Não! Quer pular em mim tudo que eu tenho jeito. Sai! Olha, teu nariz tudo sujo, já sujou tudo na minha perna. Não vai, não. Sai! Sai daqui, possuído. Sai! Ó, tá quietinho ali, ó. Olha lá, tô vendo, falando... Ela pula, mano. Sai! Eu não convidei você pra vir na rede comigo. Sai! Pode ficar aí. Sai! Olha lá, ó. Não vai. Sai! 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 Ai, não tem condição. Ela pensa que ela é pudo. Você não é pudo, filho. Você vira lata. Você não é de ficar em colo dos outros. Você é de ficar no chão. Olha que cabeça de aio bonita que eu peguei lá na mãe. A mãe deu pra mim de presente. Ela ganhou um saco cheio desse. Ela deu esse pra mim. Já coloquei dois talos de cebolinha aqui picada. Eu vou fazer um macarrão. E vou colocar esse aqui pra temperar, já. Bom dia, gente do céu. Nossa, sexta-feira já é essa semana voou. Nem vi passar. Ó, agora cedo não dá pra ver a montanha, ó. As nuvens tá tudo coberto, ela inteirinho. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí, espere. Espere, espere. Espere, eu não mandei ainda. Espera aí. Vem aqui no colo. Ai, aprendeu até a pular no colo já. Turma, vê. Você aprendeu. Só espera aí. Fica aí. Agora vem. Ai, que belezinha. Lá, gente. Aprendeu a pular no colo. Disque, ó. Fica desse jeito. Só que tá mordendo demais. Não pode morder, filho do céu. Mordeção, credo. Ó. Pega a mão da gente. Quer moer. Ai, minha cara. Quer ser carregada, disque. Olha. Eu me dei de gravar o vídeo agora pra vocês, gente do céu. Agora eu vou dar uma idinha lá no mercado. Tem que comprar algumas coisas que tá precisando lá. E tem que comprar um doce. Faz hora que eu tô com vontade de comer doce. Tem os doces que vocês deram pra mim, pá. Que vem no vídeo abrindo as coisas. Mas eu tenho que fazer vídeo experimentando pra vocês. Então eu não posso comer aquele doce sem o seis, né? Mas ontem, pra vocês terem uma ideia, eu comi um... Um bocado de toddy. De vontade de comer doce que eu tava. Num foda negócio desse. Ah, eu mereço também. Sexta-feira. Já não basta os bars, tá fechado. Eu não vou mais em bar mesmo, né? Mas... Quer dizer, eu vou um pouquinho. Mas não vou do jeito que eu ia. Porque eu gostava de pular no meio da turma. Agora eu não pulo mais. E... Pelo menos um doce eu mereço. Olha, peguei uma bolacha receada, mim. Comi com leite. Fazia hora já que eu tava com vontade. Agora eu mato minha vontade. E tá chovendo de novo, gente. Olha lá, ó. Olha que dia bonito de chuva. Bom dia. Nossa, acordei hoje... Assustado. Acordei hoje, não. Acordei de madrugada assustado com os trondos no banheiro. Falei, meu Deus do céu. É uma assombração. Esperei amanhecer. Daí que eu fui ver que caiu um negócio que gruda a toalha, gente do céu. Mas, nossa, mas eu tava duro assim. Com o lençol de baixo do lençol de medo da tarde assombração. Ai, que viu? Nem coloquei no lugar pra poder mostrar pra vocês. Olha lá. Caiu o negócio da toalha que fica grudado aqui. Meu Deus. Tem um monte de vocês falando que... Veio que eu... Várias mensagens de vocês falando que eu devia ter medo de assombração porque... Eu assisto filme de terror. Gente, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Veja bem. Vampiro. Zumbi. O que mais? Bruxa. Múmia. É tudo coisa de filme. Mas... Espírito. Aparição. Vurto. Assombração. Lubisome. Crêndios página do céu. Esse eu tenho medo. Olha. Não gosto nem de pensar. Eu não gosto nem de pensar à noite. Se eu pensar, não tem cuidado nem de olhar pra espelho de medo de ver. Eu vi que vários dos seis estão mandando um vídeo pra mim que é de passar a acetona na panela. Que diz que limpa a panela. Eu não acredito. Eu acho que é fake, mas eu já vou contar pra vocês. Não dá pra fazer vídeo lá no YouTube disso porque... Como que eu vou fazer um vídeo bom por seis de dez minutos com um ingrediente, só uma acetona. Passou a acetona na panela, acabou o vídeo, né? Mas eu não acredito. Eu acho que é mentira, gente do céu. Ou a panela da mulher, de repente, não é tão suja quanto a minha. Porque ela tá usando acetona. Tá limpando com acetona. Tá com esmalte na unha. E não sai nenhum toco do esmalte. O esmalte continua lindo. Então tem alguma coisa errada aí, fubá. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem. Vocês viram? Esfregar uma panela daquela situação de pretume com acetona e bombril. E o esmalte fica igual. Tem alguma coisa que não tá certa aí, fubá do céu. Eu acho que não funciona. Mas se vocês quiserem, eu testo. Mas não lá no canal, que não dá um vídeo inteiro, né? Eu tento fazer na minha panela aqui em casa. Mas eu tenho certeza que é pegar acetona e pinchar no lixo, né? Vocês estão dando risada de mim quando eu tô vendo essas coisas? Vou fazer uma enquete aqui pra vocês verem que não é só eu, fubá. Eu devia estar editando o vídeo. Eu tô editando o vídeo lá pra vocês. Mas vim aqui só pra lá e fazer essa enquete, que não é justo. Porque a de eu acreditar nas coisas, vocês não acreditarem. Vote aqui então. Vamos ver. Lubisome. Vocês acham que existe ou não existe? Eu acredito. E o seis. Vote aqui. Saci. Vocês acham que existe ou não existe? Eu acho que existe, saci, gente. Não é possível. Vote aqui pra eu saber. E vampiro. Existe ou não existe? Vampiro eu não acredito, fubá. Esse eu não acredito. Vai saber, mas eu não acredito, não. Existe? Mula sem cabeça. Vocês acham que existe? Tem uma amiga minha que falou que viu a mula sem cabeça. Mas eu não acredito na mula sem cabeça. Vocês acham que existe? Espírito que aparece pra gente de noite. Vocês acham que existe? Crente aos pais. Esse eu acho que é o pior que existe. Esse eu acho que tem os montes andando por aí. Vocês acham que o espírito existe? A bruxa. Vocês acham que existe? Apesar que bruxa eu acho que existe. Só que eu não tenho medo. Porque a bruxa não é... Bom, não sei, gente. Bruxa existe ou não existe? Pra vocês terem uma ideia, eu não assisto filme terror. O último filme de terror que eu assisti, assim, de terror que eu acredito que existe. Foi aquele... Atividade Paranormal. Gente, na época eu não tinha televisão na minha casa. Então eu assisti na tela do computador. Coloquei a cama pertinho da tela do computador. Que era pra poder... Ver certinho, né? Daí fiquei deitado na cama assistindo. A hora que terminou a atividade paranormal, eu só desliguei o computador, peguei a coberta e coloquei por cima do zóio, assim. Eu não tive coragem de arrastar a cama pro outro lado certo. Daí eu não assisti mais. Eu não assisto filme de terror, mas de jeito nenhum. É assistir e sonhar, fubado do céu. Pra vocês terem uma ideia, eu assisti o filme da Chapeuzinho Vermelho, esse último que saiu, que quem corre atrás dela é um lobo, que parece lobisomem, mas sonhei a noite inteira que aquele lobisomem tava correndo atrás de mim. Falei, ah, deixa quieto. Não um cisto, fubado de jeito nenhum. Só se for de vampiro e de zumbi, daí esse é o cisto. Olha, tô pegando toda a roupa minha aqui, ó. Tô pondo na bala, pra levar na mãe, pra poder lavar. Porque a minha máquina de lavar, vocês já viram, né? Na verdade, a máquina de lavar tá funcionando, que não tá funcionando... Não, tá funcionando no tanquinho. A máquina de lavar, que é o principal, que é o que seca a roupa, né? Não tá funcionando. Eu vou levar na mãe. Eu falei com o homem que arruma a máquina, mas ele não pode vir por causa da pandemia. Então tem que esperar, daqui uns dias, assim que melhorar a situação, ele vem. Ele dá uma olhada, daí já arruma, já fica certinho. Mas por enquanto eu lavo lá na casa da mãe. Ainda bem que a mãe tem. Olha, uma malada, assim do céu. Vou subir pra cima, a turma vai pensar que eu vou viajar. Então eu falo assim, nossa, fubado, vai viajar? Eu vou viajar pro tanque, né? Olha lá. Tô com cara de viajante, gente. Eu acho que eu tô com cara de mascate, né? Mas tô arrastando a mala, ó. Duas pessoas já perguntaram se eu ia viajar. Posso com um negócio desse? Vou ver se a Pantera já enxergou. Já enxergou de longe a Pantera lá, abanando o rabinho. Olha, pula que nem um cabrito. Vem, vem então. Não morda! Vem aqui, brincar, vem. Que belezinha! Não morda! Cheguei aqui já, ó. A ajudante tá ajudando a lavar roupa, né? Ajudando eu. Vou pegar a roupa e colocar tudo aqui. Sai de cima da minha roupa! Olha, tava no quintal, tá tudo sujo. Sai! Não é cama pra você, não. Olha, tá pensando que é cama pra ela, mãe! Bateu já aqui, gente, ó. Saiu. Cheirosinho as roupas. Sorte que a máquina da mãe é da grande. Não é igual a minha, que fica batendo parcelado. Bateu tudo uma vez só. E como não tinha roupa branca, era uma peça só, de meia peça. Daí deu pra bater tudo junto. Mas ainda bem. Olha lá, ó. Colocando a bacia agora pra poder estender. Deixei a roupa secando lá na mãe. Agora tem que dar uma arrumada nessa casa também, que tá revirada. Não sei nem por onde que eu vou começar. Mas tem que dar uma arrumada. Quantas coisas eu tenho que pôr em ordem nesta casa? Será que eu vou ter forças pra fazer isso, meu Deus?